Descendo morando, quem saber canta Com a minha viola, a cura esvaz Alô, rapinho, para defender a minha esclare Eu disse que vou, eu vou Com a minha viola, a cura esvaz Alô, rapinho, para defender a minha esclare Alô, comunidade Escolhe, bate, bate o coração Sacou dançando e vai com alegria Monte Calvário, vim logo com emoção Alçando a nossa bateria Escolhe, bate, bate o coração Comvindo esse povo pra sambar Monte Calvário é magia É sonho, é alegria Quem quer te convidar Com muita humildade, pra ver sua cidade Você vai gostar O seu Monte Calvário, vim te convidar É virar cidade, é só subir e brincar Aqui em cima, lindo, você tem que ver A comunidade vai te receber O Monte Calvário, vim te convidar Olha só, só pra você ver Eu morro pra agora No campo de pelada, não existe mais nada Contruíram as casinhas Eu morro pra agora Eu morro pra agora Eu morro pra agora Você perdeu o compasso Eu vejo a questão Não pode crer Não pode crer Que o Caravão é que me faz descer É o Monte Calvário De convidar nessa hora Eu morro pra você ver Como o novo tá agora No campo de pelada, não existe mais nada CoZinini Como o novo tá agora Que o Caravão é que me faz descer Não pode crer Não 어려 Porque o Caravão tem poder Inclusive Não pode crer Eu gostei de adotar De lá, não vai ser pa morto Quando foi te filer Menos bores que não sai bem Como um mordido barco É só não formar Quando você tem Quando vai se ver Quando vai voltar Quando vai voltar Quando vai morrer Quando vai se ver Na terra, onde vai chegar Amém. 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 Quer levantar, hein? Tem três destaque lá atrás, hein? Tchau, tchau! 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 Tchau!